A ativa com transmissão simultânea pela FM Cultura no 107.7 do seu rádio, realiza às 10 da noite o primeiro debate das eleições 2014. O encontro de hoje reúne os candidatos a vice-governador do Estado. Representantes de todos os partidos e coligações confirmaram presença. A repórter Lívia Guilhermano está no saguão de entrada da TV. Boa noite, Lívia. Boa noite, alegário. A movimentação ainda não começou, mas já está tudo pronto por aqui. É neste espaço que vão ficar as equipes que acompanham os candidatos. Pela televisão, eles vão poder acompanhar o programa. Dentro do estúdio principal, será permitido somente o acesso de um assessor por candidato durante os intervalos. Bom, nós vamos conversar agora com o presidente da Fundação Piratini, Pedro Osório, que vai nos falar sobre a importância deste espaço de debate político na televisão pública e da possibilidade dos candidatos a vice-governador de expor as suas ideias. Boa noite, presidente. Boa noite. Eu acho que esse é um momento muito importante para a televisão e um momento importante para a sociedade. A TVE, ela vai na contramão das emissoras comerciais em geral, porque nós valorizamos a atividade política, nós não criminalizamos a atividade política, abrimos espaço para todos os candidatos. Vamos fazer esse debate com vice-governadores, assim como senadores e governadores. E, diferentemente, de modo geral, da mídia, nós valorizamos, como eu disse, e achamos que esse é um trabalho de uma emissora pública. Compreendemos que outras emissoras nem sempre podem agir assim, mas também nos diferenciamos dessas emissoras porque nós valorizamos a atividade política. A TVE está ganhando cara nova. O senhor poderia comentar essa estrutura que está sendo montada tanto para os debates, mas também para a TV pública dos gaúchos? Essa estrutura para os debates, ela simboliza, digamos assim, todos os investimentos que foram feitos aqui. Esta gestão herda uma TV e uma rádio destruídas, oriundas de gestões anteriores, de governos anteriores, e serão investidos aqui, até o final do ano, 14 milhões de reais na aquisição de equipamentos. E, além dos equipamentos, foi realizado um concurso para prover de pessoal as duas emissoras. De modo que estas belas instalações que agora aqui acolherão os candidatos e seus assessores são ápice, digamos assim, de uma série de outras medidas e investimentos que já foram feitos. Estão sendo feitos ainda, no que diz respeito a equipamentos, e até o final do ano teremos uma TV e uma rádio completamente novas. Está certo, então. Muito obrigada, presidente Pedro Osório. Eu volto ainda nesta edição com mais informações sobre o debate com os candidatos a vice-governador. Olegário. Obrigado, Lívia, que trouxe as informações, lembrando que dia 25 de outubro acontece o debate com os candidatos ao Senado. E 1º de outubro, o debate com os candidatos a governador do Estado. E a Feira do Empreendedor iniciou hoje no Centro de Eventos Afiergs, em Porto Alegre, com muitas novidades para quem pretende abrir ou aumentar o seu próprio negócio. Lucas está na feira para contar sua história bem-sucedida aos visitantes. Ele e a esposa Cristine são donos de uma teleentrega de refeições naturais. A gente começou vendendo somente pela internet, e foi assim nos dois primeiros anos. A partir do terceiro ano a gente implantou o sistema de teleatendimento, o call center, e aí então virou uma teleentrega, e a nossa expectativa é criar um sistema de franquias nos próximos anos. Lucas é um dos quase 9 milhões de pequenos empreendedores no país. O Brasil é um celeiro de micro e pequenos empreendedores. Eles são responsáveis por quase 30% do produto interno bruto do país e metade dos empregos com carteira assinada. Mas, antes de entrar no segmento, é preciso caminhar e pesquisar muito. Diego e Angélica vieram do município de Santiago atrás de um projeto inovador. Minha cidade não tem Santiago, não é muito adepta da inovação, e a gente vem ver alguma ideia para quando eu me formar eu poder abrir um negócio e ter sucesso. Empresários experientes também frequentam as oficinas, estandes e palestras da feira. Dona de um restaurante, Renata decidiu expandir o negócio. Eu estou repensando o meu negócio. Hoje eu sei quem são meus clientes no que eu atendo, no que eu quero expandir. Eu também sei, mas eu estou aprendendo muita coisa porque eu sempre tenho que estar atualizando. E é uma história sem fim, né? Nunca pode achar que está pronto o negócio. Informações sobre abertura de empresas, acesso a mercados e financiamentos também estão disponíveis para os visitantes. O empreendedor precisa ter, depois da ideia da implantação, abrir ou dar continuidade ao seu negócio, um plano de negócio. Ou seja, ele precisa identificar com clareza quem é o seu cliente, quais são as potencialidades do mercado, quem são os seus concorrentes. A partir desse momento, fazer um estudo de viabilidade econômica. E depois ele, em tempo real, poder identificar onde ele pode melhorar essa situação, fazendo os devidos ajustes. A Feira do Empreendedor termina no domingo, no Centro de Eventos da Fiergs, na Avenida Cisbrasil, 8787. E após uma quarta-feira repleta de compromissos, o presidente do Uruguai encerrou na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sua agenda oficial em Porto Alegre. José Mujica foi palestrante em uma conferência ontem à noite, no campo central da URGS. O Salão de Atos da URGS ficou lotado para receber um chefe de Estado que ganhou fama no mundo por doar quase todo o seu salário para ONGs e optar por um estilo de vida modesto. A gente disse que sou o presidente é pobre, eu não sou pobre. Pobre é esse que precisa muito, porque o doce não alcança nada. José Mujica voltou a defender a integração comercial dos países da América Latina e disse que a crise política e não a econômica é o que mais emperra o desenvolvimento social. Temos uma crise de ordem político, porque entramos em uma época em que, inequivocamente, se precisa de governança mundial. As várias paradas para aplausos indicaram sintonia entre o presidente uruguaio de 79 anos e a plateia de estudantes. Com um discurso simples criticando o consumismo e o sistema político mundial centrado na América do Norte, José Mujica mostrou aqui na conferência na URGS porque é considerado um ídolo intelectual para os estudantes. O Pepe é uma figura que nos inspira bastante e essa palestra foi um meio de a gente poder ver ele mais de perto. É muito interessante todo esse debate que ele propõe por uma sociedade sem tanto consumo fútil. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul iniciou um ciclo de debates sobre a situação dos refugiados no país. É o que você assiste depois do intervalo. O Pepe é um ciclo de debates sobre a situação dos refugiados no país.